Comigo está agora António Pinheiro, mais conhecido por FINA, o capitão da equipa do Famalicão. Boa tarde, antes de mais muito obrigado por aceder ao nosso convite. Como é que vai ser este jogo entre o Famalicão e o Joana? São 16 pontos que separam as duas equipas, é preciso ter algum cuidado em especial? É o cuidado especial de terem todos os jogos. É um derby, é um derby que nunca, a diferença pontual, nunca, se calhar nunca vem-se a revelar importante nestes jogos, porque são jogos de carácter diferente, é um jogo que nós temos e que queremos e que podemos vencer, porque nos pode levar para o lugar e estamos numa fase da época que os pontos em casa são todos importantes e nós queremos colar lá em cima para o nosso objetivo que nos propusemos no princípio da época. O objetivo do Famalicão, que foi traçado no início da época, era a manutenção. Esse objetivo está praticamente garantido, daí para cima? A manutenção é um objetivo, era o objetivo primário, pronto, no princípio já estava praticamente garantido, mas um clube como o Famalicão aspira a muito mais. Este clube e esta cidade merecem um clube em ligas profissionais e esse é o objetivo que a equipa está mentalizada para fazer até ao fim da época. Fala quem comanda a equipa no relevado, a equipa do Famalicão.